Oração para libertar da ansiedade. Antes de iniciarmos esta oração, entregue todas as suas aflições e preocupação a nosso Senhor. Entrego-te todas as minhas ansiedades e preocupações. Cura-me de toda preocupação excessiva. Senhor, só Tu conheces o meu coração. Por isso, com fé e humildade, peço-Te a graça de aprender a lançar sobre Ti as minhas ansiedades e preocupações. Quero me abandonar em Teus braços, confiar e aguardar serenamente a Tua ação em minha vida. Guarda os meus pensamentos, sentimentos e meus sentidos para que eu não tenha tanta preocupação. Ajuda-me a manter minha mente centrada no que é bom para mim e para o Teu reino. Santifica-me para que eu possa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e radiano serenidade, calma e paz. Dai-me forças para que eu possa manter minhas emoções e pensamentos firmes na confiança em Deus. Senhor, agradeço porque sei que estás cuidando de mim. Vou procurar seguir cada passo que me mostrares ser necessário para que o Teu plano se cumpra em minha vida. Confio em Ti, em Tua palavra. Entrego-Te todas as minhas ansiedades e preocupações. Curo-me de toda preocupação excessiva. Confio e espero em Ti. Amém. Que esta oração possa trazer a você a calma necessária para a sua alma e o seu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe Maria Santíssima. Salve Maria. São Padre Pio, rogai por nós que seja adorado e glorificado a todo momento Jesus no Santíssimo Sacramento.